No Vale do Mucuri, um homem foi preso com carabinas e submetralhador. Ué, de novo? Ué! O suspeito foi recolhido ao presídio de Toflotone. O Fã Antônio Peço conversou com a delegada responsável pelo caso. É, e ela vai contar o detalhe. Gente do céu, balança aí. Bom, a investigação tá bem no início, né? Ele negou aqui na delegacia que as armas e as drogas pertencessem a ele. Ele não assumiu a propriedade desses objetos. A investigação tá bem no início. E aí cabe a gente, no decorrer desse prazo, confirmar se de fato esses objetos ilícitos pertenciam a ele ou não. Bom, o investigado, ele de fato é natural de Toflotone, mas, segundo ele, tava morando no Rio de Janeiro, onde fui trabalhar. Permaneceu lá por alguns anos e retornou a essa cidade, onde, segundo ele, tava exercendo uma profissão como braçal e que não teria envolvimento com esse tipo de crime. Tchau, tchau. Tchau, tchau.